Estamos aqui em Itaitu, estamos aqui na frente da igreja, aqui é o palco onde tudo acontece, é casamento, é missa, é chuva e nós estamos aqui para mostrar para vocês esse cenário paradisíaco em frente ao cruzeiro de Itaitu. Essa linda vegetação, são flores, plantas e aqui a natureza germina, a vida acontece, o ecossistema está todo montado aqui, é paradisíaco isso. E ali a casa de cultura de Itaitu e mais acima a serra, a serra, o pico da neblina. E é para lá que daqui a pouco a gente vai fazer essa escalada debaixo de sol, de chuva, a gente vai pegar aquele cavalo daqui a pouco, a gente vai colocar nossas tralhas na carroça e já vai tomando leitinho quente e vamos subir. Vem com a gente, vem com a gente. Tem muitas novidades aqui para a gente descobrir em Itaitu. Vamos na cangaia, diretamente de Itaitu. Jacobina Bahia, Paulo Anselmo, chamado de Paulo Catu. Vai para cá. Vem com a gente, vem com a gente.